Cláudio do João Boa noite a todos e a todas, boa noite Iago, espero que todo mundo esteja bem, todos e todas. Essa é mais uma live do João, uma live que ocorre semanalmente, feita pela Escola Nacional João Amazonas. Eu sou a Débora Irineu, sou professora de Geografia na Rede Estadual da Bahia, atualmente sou secretária de Formação e Propaganda do PCdoB, sou diretora de Formação também da CTB Jovem e sindicalista, sou diretora de imprensa da PLB Sindicato, o Sindicato dos Professores aqui do Estado da Bahia. E hoje nós teremos a honra aqui de bater um papo com o Iago. Mas antes, pedir para o pessoal que já está chegando, se apresentar no chat, dizer de onde é, não se esquecer de inscrever no canal, curtir, compartilhar, manda o link para o pessoal, avisa que a gente já está começando. Mas antes da gente entrar no tema propriamente dito, eu acho importante, diante dos acontecimentos que tiveram, que mudam essa geopolítica, o Iago sabe da importância disso, foi diretor de Relações Internacionais, da UJTS, a gente queria ler aqui, reforçar a nota do PCdoB sobre a paz no Oriente Médio com o fim do genocídio contra o povo palestino e das provocações de Israel. Bom, a ação genocida e desumana de Israel contra os palestinos tem levado o governo de Taddear a um profundo isolamento. Mesmo seu principal aliado, o governo Biden, passou a ter mais cautela em seu apoio, especialmente nos órgãos da ONU. Crescem também as manifestações internas contra o seu governo. A estratégia de Israel é romper o isolamento fustigando o governo dos afetos, como o Irã, e arrastar toda a região para um conflito sem precedentes. O ápice foi o ataque à embaixada iraniana em Damasco e o assassinato de oficiais graduados da guarda revolucionária iraniana, violando todas as normas do direito internacional. Uma provocação aberta e calculada. Um legítimo revide do Irã já era esperado, e mesmo desejado por Israel. No entanto, para os defensores da paz, o desejável é que a violência não escale, como já manifestado pelos próprios iranianos. O PCdoB defende a paz na região, o imediato cessar-fogo em Gaza, e condena de maneira veemente o governo de Israel, tanto pelo genocídio, quanto pelas manobras que visam precipitar uma guerra de grande monta na região. Fica aqui a nossa solidariedade ao povo palestino, e reforçamos aqui a necessidade do cessar-fogo em Gaza. Bom, mas o nosso tema aqui da live hoje é ideias e concepções presentes, hoje na luta das juventudes. Então, para isso, a gente conta com a presença do Iago Montalvão, que é economista, mestrando em teoria econômica da Unicamp, secretário-geral do Centro de Estudo e Memória da Juventude, e ex-presidente da Uni. Bom, Iago, a gente vive uma fervescência política muito grande no nosso país, né? Acho que desde 2013, a gente tem percebido um debate mais intenso sobre a presença da juventude, nas manifestações, nas mobilizações sociais. Então, aquela velha história de que a juventude não é mais a mesma, aquele discurso saudosismo, não cabe muito hoje. A gente percebe que há uma presença efetiva da juventude nos movimentos sociais. Só que há um espectro muito grande. A gente passou por períodos aqui de grande polarização, e alguns fenômenos vêm chamando a atenção, como o crescimento de células nazistas, de eleições de Nicolas Ferreira, um jovem extremamente reacionário. Então, a gente queria fazer um debate aqui sobre esse espectro, sobre essa relação que a juventude acaba estabelecendo com diferentes áreas de concepções, de interpretações, de compreensão do mundo como um todo, né? De cosmovisões, e a maneira com que isso se relaciona, se desdobra na luta política brasileira mais geral. Então, eu queria passar aqui para você já de antemão uma fala, dizer que você fique à vontade, e que nós estamos ansiosos aqui para a sua contribuição acerca desse importante tema para a gente. Show! Muito obrigado aí, Débora, pela apresentação. Agradeço a Escola Nacional do PCdoB, a Escola João Amazonas, né? E a Fundação Noris Grabois aí, pelo convite. Acho que são iniciativas importantes que a gente tem que ter de ocupar os espaços das redes para debater permanentemente temas importantes, relevantes para a nossa corrente política, né? Para a nossa formação e formulação ideológica. Então, sempre bom poder contribuir. Eu ia falar no final sobre esse trecho, mas eu vou trazer para o início, justamente pelo que você falou, Débora, porque acho que a análise mais completa, assim, com que eu mais me baseei também para poder falar alguma coisa aqui, acho que talvez uma pequena contribuição, né? Não acho que vai ser algo muito aprofundado, mas espero contribuir. Mas acho que quem tem a melhor formulação, assim, a melhor estudo e pesquisa acerca do tema da juventude, historicamente, né? Sobre a história da formação da participação política na juventude no Brasil, é o Arthur Poerner, né? Que faleceu recentemente, escreveu o livro Poder Jovem, que conta um pouco da história da participação juvenil na política durante, desde o período do Império, né? Mas principalmente durante o período de formação e construção da Uni até o início dos anos 2000. Ele escreveu depois uma edição renovada do livro dele, em que ele consegue levar a história ali um pouquinho, né? Com o último capítulo pequeno, até 2004. Mas acho que ele traz muito, assim, uma análise e uma... Ele conta a história de uma maneira muito interessante, passando por essa composição das juventudes, das organizações políticas que foram ocupando o movimento juvenil, e inevitavelmente a Uni acaba sendo um pouco dessa coluna vertebral, né? Porque foi a organização que efetivamente conseguiu reunir a juventude em torno de uma única organização, dando essa maior efetividade à luta juvenil, né? E ele, nesse último capítulo da nova edição do livro, da última edição do livro dele, ele traz o seguinte trecho, que eu vou até ler aqui, porque eu acho que é muito importante ir falar com as palavras dele, que vai ficar mais interessante. E ele diz o seguinte, Os saudosistas, em geral, e os detratores da Uni, em particular, lamentam que os estudantes e a entidade tenham mudado. Não sejam de outras épocas, como, aliás, as pesquisas não se cansam de constatar. Para ficar só na moda, o que eles querem? A volta do terno e gravata dos fundadores da Uni? Ou dos cabelos desgrenhados e da bolsa e das sandálias de couro dos bichos grilos? Mas não é só a moda. O estilo, num sentido mais amplo, a linguagem, as relações, inclusive as de trabalho e as sexuais, tudo, enfim, está em permanente transformação, para melhor ou pior, dependendo do ponto de vista. Como é que a Uni, uma das mais antigas instituições republicanas, poderia permanecer inalterada? Ou seja, isso aqui já responde de primeira mão, assim, a um questionamento que a gente que passa pelo movimento de juventude vai ouvir o tempo todo, o tempo todo. E traz também aquela outra, o debate sobre qual geração é melhor. A minha é melhor que a sua e depois a dos meus filhos vai ser melhor que a minha. E aí é esse debate, mas a verdade é isso que o Poehner traz aqui, né? Numa leitura e numa visão dialética do mundo, como ele mesmo diz, as coisas estão em permanente transição, permanente transformação. Então, eu acho que é, do ponto de vista dialético, do ponto de vista da análise histórica dos processos, é equivocado você tentar comparar o movimento de juventude hoje com o movimento de juventude da época da ditadura, ou o movimento de juventude da época dos anos 90, porque você tem que entender as especificidades e as possibilidades e os condicionantes de cada momento histórico. Eu acho que esse é um elemento fundamental. Esse é um elemento, assim, de partida, porque senão nós não vamos compreender a luta juvenil dentro dos seus condicionantes materiais, subjetivos, culturais, que é o que uma análise marxista deve fazer. Então, assim, porque é muito comum, e é muito do senso comum também, essa coisa do, ah, a juventude antigamente era mais mobilizada, era mais de luta, a juventude antigamente era mais, hoje em dia só quer ver TikTok, só quer ouvir funk, não escuta mais música de qualidade, né? Então, assim, eu acho que aqui, ó, já vamos tirar tudo esse senso comum aqui do caminho, né? Para a gente fazer uma análise, como eu falei, dialética, dos processos de transformação da participação juvenil. E trazendo um pouco, então, desse elemento da história, feita essa breve e longa introdução, eu acho que é importante olhar pelo aspecto histórico da participação juvenil na política brasileira, e que, como eu disse, muito se deve, se deve em torno da participação do movimento estudantil, né? Só muito recentemente é que você começa a ter uma proliferação maior, né? Com mais intensidade e escala de outros tipos de organização e coletivos em outros setores e áreas que não sejam as universidades e as escolas, ou mesmo os locais de trabalho, né? Que também nunca foi um local, assim, onde a juventude se organizou de maneira mais ampla, né? Mais decisiva. Sempre você teve ali organização sindical, nunca teve uma participação juvenil, né? Vamos dizer assim, de forma destacada em relação às outras gerações. Mas isso, inclusive, na história, antes da fundação da UNE, o Poirner fala isso no livro dele, demonstrava muito, assim, as inconstâncias do movimento juvenil, né? Você não conseguia formular ali organizações que perdurassem, organizações nacionais, eram muito organizações regionais, né? Aí fundava uma organização, né? Por exemplo, um pouco antes da fundação da UNE, se criou uma chamada Frente Democrática da Mocidade, né? Que era uma organização de jovens que basicamente se organizava para combater a juventude integralista, que, aliás, foi uma das primeiras organizações juvenis a se estruturar no Brasil também. Então, veja, nem sempre e nem de origem a juventude se organizou pela esquerda, né? Teve uma das primeiras juventudes organizadas no Brasil foi uma juventude fascista, né? Que era uma juventude integralista e que formou alguns daqueles que seriam seus futuros líderes, como o Miguel Reale, né? Aquelas outras figuras ali. Então, enfim, então, em 37, com a fundação da UNE, você passa a ter uma maior, vamos dizer assim, centralização e organização da luta juvenil e uma maior abrangência, né? Seja do ponto de vista regional, nacional, seja do ponto de vista da própria organização dos jovens. E aí, durante esse tempo da UNE, né? Eu acho que a UNE é ilustrativa do ponto de vista de como os jovens se organizam. Eu só estou reforçando isso para dizer assim, que a organização da juventude, ela não é exclusiva à UNE, né? Eu acho que a gente usa a UNE aqui como um fio condutor para esse debate, porque ele facilita, né? Ele tem mais informações, tem esse compilado da história, né? Através dos documentos e arquivos que a UNE possibilita também. E acaba sendo, de certa forma, uma síntese, né? Mas a verdade é que a UNE, então, ela passa por muitos movimentos, né? Ela começa com a juventude comunista muito forte, mas com uma coalizão de jovens sem partidos, sem organizações que tinha como centro da sua participação a luta contra o nazifascismo. Então, esse foi o... foi aquilo que... o cimento que arregimentava ali os jovens e que, inclusive, tinham poucas divergências até a segunda metade da década de 40, que é quando o Prestes, pós a prisão, toma a decisão de apoiar o Vargas, e aí tem uma ruptura no movimento de juventude, né? Em que uma parte se junta com os comunistas, com o Prestes, concordam com o apoio do Prestes, enfim, dado toda a situação que a gente sabe qual era, e uma outra parte, crítica ao Prestes, se junta ao DN, né? Para apoiar o outro candidato à presidência, que era um militar, Eduardo Gomes, que depois perde para o Dutra, e quando o Dutra ganha, esses jovens que tinham ido para o DN, na verdade, vão para o PSD e que dirige a UNE por quatro anos, o PSD. Então, eram jovens ali social-democratas, de esquerda, progressistas, mas que não... mas que divergiam dos comunistas, né? Só que aí, em 1950, inclusive fruto de uma interferência dos Estados Unidos, que isso aí é documentado, tem no livro do Paul Erner, uma estudante dos Estados Unidos que se infiltrou com o apoio de estudantes reacionários brasileiros, ela se infiltrou nas mobilizações estudantis e ajudou esses estudantes de direita reacionários a ganharem a UNE em 1950, e os estudantes de direita dirigiram a UNE até 1956. Aí, depois, passa por alguns movimentos de jovens progressistas, no início da década de 60 é fundada a Ação Popular, que passa a ter uma hegemonia no movimento estudantil até ali, a UNE ser criminalizada e colocada na clandestinidade durante a ditadura. Grandes quadros políticos naquele momento são forjados, né? Aldo Arantes, o próprio José Serra, depois o Onestino Guimarães, um conjunto do Travassos, que hoje dá nome ao DCR da Federal de Santa Catarina, vários desses militantes, o próprio José Dirceu, são forjados nesse movimento, só que, evidentemente, como a ação popular e, nesse momento, o PCdoB, por exemplo, não tinha uma juventude muito forte, né? O PCB, na verdade, tinha uma juventude mais forte, só que vejam a ironia do destino. Nesse momento, a juventude do PCB, partido, já era partido comunista brasileiro, ela era oposição à ação popular, porque a juventude do PCB defendia uma luta, vamos dizer assim, uma resistência menos violenta à ditadura militar, né? Tinha até uma posição antes do golpe ali, da... E aí, assim, isso aqui sem fazer juiz de valor, tá? Mas, assim, antes do golpe de 64, o PCB, né, defendia o maior apoio ao João Goulart e o PCdoB era mais crítico ao João Goulart, né? E aí, depois, quando vem a ditadura, por exemplo, tem até uma parte aqui interessante, que antes da ditadura, o PCB ocupou a vice-presidência da UNE, junto com a ação popular, né? O Roberto Amaral foi vice-presidente do Aldo Arantes. Depois, quando vem a ditadura, acontece uma ruptura, porque justamente o PCB, a juventude do PCB, tinha a opinião de que a UNE deveria participar das eleições dos diretórios acadêmicos que estavam sendo promovidos pela ditadura militar. O PCdoB, naquela época, apoiou a posição da ação popular, que era não participar após a lei suplici, né, que acabou com a UNE e instituiu os diretórios acadêmicos que eram, tinham que ser institucionais dos reconhecidos pela ditadura, né? Então, o PCB disse, não, temos que participar e aí dividiu o movimento ali e isso era uma divisão muito intensa, né? Porque, efetivamente, durante toda a ditadura, a UNE ficou muito rachada, assim, do ponto de vista da divisão das correntes políticas, né? E aí, depois, enfim, a história, vocês conhecem, né? em 73, o Onechino Guimarães desapareceu, a UNE ficou durante um bom período, desapareceu, leia-se, foi assassinada pela ditadura, né? Teve o seu corpo desaparecido, e a UNE ficou durante um bom tempo, não só clandestina, como sem ter condições de se reunir mesmo, diferente do que tinha feito até 73, que conseguia se reunir clandestinamente, fazer alguns congressos no fundo de uma casa, numa igreja, dentro de uma Kombi, eram essas coisas, né? E aí, então, só em 79 que vai ser retomado. E aí, esse momento aqui é um momento chave, assim, porque durante a ditadura militar foi quando as juventudes se dividiram, assim, os partidos de esquerda em geral, né? E isso foi efeito para a juventude, se ou se dividiram muito, assim, né? Houve uma dispersão da organização juvenil fruto das principais divergências que vinham das questões de avaliação do processo soviético, né? Enfim, da crise do revisionismo cruxevista, das correntes trotskistas, das correntes mais ligadas à terceira internacional, enfim, então, essas crises, né? do ponto de vista do debate internacional do socialismo, também impactaram com grande medida na... nos debates da juventude também, né? Mas o fato é que durante esse processo, e aí aqui eu já começo a falar um pouco mais do que vai ser a origem da OJS, porque eu sempre brinco com a... sempre brincava, né? com a nossa turma, que eu falava assim, ah, muita gente fala que o PCdoB ou a OJS dirige a UNE há 30 anos, né? Com um breve ato ali dos anos 80, eu digo assim, não, na verdade o PCdoB dirige a UNE há uns 60 anos, né? Porque se você for contar desde o Aldo Arantes em 61, toda aquela juventude que compunha a ação popular depois se integrou ao PCdoB, e aliás, muitos deles foram aqueles que discutiram e idealizaram ou apoiaram e reforçaram a ideia da fundação da OJS, né? Então, o Haroldo Lima, o Renato Rabelo, todas essas grandes lideranças que a gente teve vieram desse processo da AP que dirigiu a UNE dos anos 60 até o momento da clandestinidade, né? E aí, enfim, quando chega em 79 no Congresso de Reconstrução, aí já era a proliferação de muitas correntes de juventude, né? Você tinha ali o PCdoB já com essa fusão, incorporação da ação popular, consegue ter um movimento de juventude mais destacado, né? Aos poucos vai ali formando o que depois viria a ser a viração, mas em 79 ainda não era a viração, era outro movimento que mudava muito de nome, né? Nessa época era chamada Caminhando, né? E aí depois vai se formar na viração, que aliás tinha uma polêmica, porque a viração não queria virar o JS, né? Aí depois quem conta bem essa história é o alemão, mas a verdade é que os secundaristas foi que se rebelaram e tomaram frente da criação da UJS e os universitários foram depois, né? Porque os universitários achavam que tinha que ser viração e etc. Enfim, aí é um debate bom. Mas naquele momento o PCdoB, então, ele ainda era vinculado com essas forças da ação popular e aí veja que interessante também, né? Como que é um... Também há o PCR, que naquela época tinha uma corrente chamada correnteza, que aliás hoje é uma juventude que está no movimento estudantil, uma juventude recentemente que tem tido um relativo crescimento acelerado, né? Embora ainda não seja uma juventude tão grande quanto a UJS, mas que naquele momento tinha essa corrente que chamava correnteza que hoje, recentemente, eles retomaram, né? Passaram a reutilizar e eu vou falar disso no final do porquê que eles retomaram esse nome correnteza. E aí, enfim, aí teve a Liberu, né? Que eu acho que muita gente conhece a história também que era a principal tendência trotskista que depois passa a integrar o PT, uma parte vai para o PSTU e depois nesse período ali anos 80, né? Vai se formando mais ou menos o que até hoje permanece sobre novos nomes, mas mais ou menos as mesmas correntes ideológicas, essa composição das organizações de esquerda na juventude. Aí, assim, só um parênteses aqui. eu falei pouco da direita, né? Eu falei que a direita dirigiu a UNE ali por um breve período entre 50 e 56. O que é a verdade é que a juventude de direita, ela nunca teve uma organização social, assim, né? Ela sempre teve muito inserida nos espaços institucionais. Então, a juventude reacionária de direita, ela tem uma participação assim, muito pouco vinculada ao movimento social, né? Então, ela não efetiva isso, também, eu vou falar depois disso, isso até recentemente, né? Mas ela sempre teve muito mais nos espaços institucionais, aquela coisa, enquanto a esquerda estava muito nas universidades, tentava construir relação com sindicatos, a juventude como ministro operário, tentava construir relação com outros movimentos, com movimentos em terra. Então, a esquerda tinha mais essa característica e, portanto, aqui a nossa análise acaba ficando mais voltada para isso, né? Mas aí é isso, então, década de 80 o PCdoB se fortalece, a ação popular se incorpora ao PCdoB, ainda existia com uma relativa força ali o PCR, o MR8, que era oposição ao PCdoB na época, depois, mais para frente, vai se tornar o importante aliado, né? Até os dias de hoje que a gente conhece a integração que hoje permeia o nosso partido. Então, vai se formar e a Liberu, que depois vai se formar uma parte do PT, e do PST, o que passa a ser oposição durante todo esse período até os anos 2000, né? A principal oposição ao PCdoB na UN, até os anos 2000, eram o PT e o PSTU, que durante algum momento se mantiveram juntos e outros separados. O PT dirigiu a UNE durante três anos, na década de 80, né? Enfim, e foi quem, inclusive, legou a UNE essa estrutura de direção proporcional, né? Na verdade, depois das crises, que uma das gestões do PT geraram foi que houve esse debate, mas sempre teve esse processo de oposição, né? E aí, nos anos 2000, você vai tendo uma certa mudança ali, porque uma parcela do PT, dado que assume o governo, tem uma mudança de postura, etc., outra parcela continua numa oposição, e o PSTU sempre muito firmemente na oposição ali, com uma linha muito rígida do ponto de vista da corrente trotskista, né? Então, durante os anos 2000, a UNE passa a ter um posicionamento diferente, né? Porque passa a ter espaços de diálogo e de debate na construção das políticas junto ao governo, e o PSTU tenta construir uma outra entidade, né? Então, vai tentar construir a ANEL, e aí tem a ruptura do PT, surge o pessoal, e o pessoal passa a atuar, passa a ser uma corrente forte de atuação na juventude também, né? Que passa a disputar a oposição da UNE, que antes era feita pelo PT, fica uma pequena parcela do PT na oposição, a grande parte se soma a uma aliança majoritária, e esse espaço da oposição passa a ser ocupado pelo pessoal, nas suas diversas correntes, né? E é interessante notar também que eu acabei passando um pouco aqui, mas nesse pedaço de história da UNE, que eu estou, mais uma vez eu digo aqui, né? Está servindo como um fio que ajuda a gente a conduzir essa história, mas você tinha a formação da UBIS, que era uma entidade de muitos anos, de muita relevância, tinha uma participação importante dos secundaristas, inclusive há quem diga que quem fez o Fora Color de verdade foram os secundaristas, né? A UNE só apareceu para fotos, tem essa história, mas, então, e naquele momento ali, uma intensa disputa nos anos 80, entre o PCdoB e o MR8, depois se reunifica as entidades, né? Tinham duas entidades secundaristas ali durante aquele período, e a UNE passa a ter uma participação destacada também, mas sempre com uma correlação de forças quase que um pouco parecida com a com a com a da UNE, né? Então, pois bem, assim, tentei, falei bastante coisa, mas tentei passar bem rápido para chegar aqui no momento que eu acho que é o crucial para já ir encaminhando aqui para o final dessa primeira parte que eu estou falando, porque eu acho que é que tem uma virada de chave considerável na organização da juventude. Isso se chama junho de 2013, que era um momento de grandes polêmicas, né? E eu acho que a gente nunca deve discutir junho de 2013 sobre nenhuma análise conclusiva, eu acho que é um erro dizer que junho de 2013 só trouxe coisa ruim e foi quem criou a extrema-direita do Brasil, assim como eu acho também que não é interessante dizer que junho de 2013 foi um momento pré-revolucionário, coisa do tipo, porque a gente sabe que é documentado que tem interferência estrangeira, tinha um movimento global do capital de desestabilização de regimes, então, tinha esse movimento também, e tem um movimento interno doméstico também, que tem a ver com os erros do governo progressista, a gente tem que entender que teve erro, né, na organização do movimento popular, na forma com que o governo encarava as reivindicações da sociedade, numa certa burocratização dos movimentos, isso tudo é verdade, né, então é um conjunto multifatorial de elementos que compõem aquilo ali que acabou virando junho de 2013, e aí vem o elemento internet também, que acaba facilitando a amplificação de um discurso que até então não tinha ressonância, e aí eu volto naquilo que eu falei das juventudes de direita que não se organizavam para além das instituições, essas juventudes de direita, que esses jovens que se identificavam de alguma forma com as ideias reacionárias, que não encontravam onde se ligar com essas ideias, porque não tinham organizações de direita de jovens, na internet eles passam a encontrar e se sentiam identificados com esse discurso, e em 2013 eu acho que a direita de forma habilidosa, mas também de forma a aproveitar um determinado contexto político, econômico e social que possibilitou essa emergência, consegue emergir um movimento juvenil de direita, e aí a sua maior expressão é o MBL, que aliás, o Fábio Palazzi fala muito bem disso, ele escreveu um livro sobre o junho de 2013, se apropriou da sigla MPL, que era movimento passe-livre, transformando em MBL, agora vejam, aqui tem um elemento interessante, existe um princípio que liga, que une esses dois elementos, MBL e MPL, para além desse nome, e que também passa a ser um fenômeno destacado depois de junho de 2013, e aí eu acho que não tem a ver só com o junho de 2013, as manifestações de junho de 2013, tem a ver com um crescente processo de neoliberalização, para além da visão econômica, do ponto de vista da fragmentação da sociedade, da individualização cada vez maior, dessa fragmentação, essa individualização, inclusive do ponto de vista do pensamento, do ponto de vista do comportamento, ele cria essa ideia da horizontalização do movimento, e aí o MBL, o MBL, ele é uma organização em alguma medida que se diz horizontalizado, e aí eu vou dar outro exemplo de uma outra organização que surgiu com força nesse momento também, que tem essa mesma perspectiva, e é uma grande parceira nossa, assim, é o Fora do Eixo que depois virou Mídia Ninja, que aliás, a UJS foi uma das poucas a defendê-los quando eles receberam muitos ataques um pouco depois desse período, mas eles tinham essa perspectiva, e qual que era a análise deles? Era o seguinte, é o fim da era das organizações tradicionais, agora é o início da era das organizações horizontais, coletivos, por setor, fragmentação temática, e isso tem a ver com a perspectiva pós-modernizante também, não no sentido banal dessa coisa de tudo é pós-moderna, vou chegar lá, mas assim, tem a ver com esse processo de fragmentação, então, pós-juntos de 2013 começam a surgir centenas de organizações juvenis, de coletivos, mas de organizações que vão pulverizando, assim, a participação juvenil, o fato é que a realidade social, a realidade política brasileira, como é a vida, a vida como ela é, como diz, a vida material, foi minando essas possibilidades e demonstrando que, na verdade, algum, não existe tal coisa como uma morte ou uma falência das organizações do movimento social tradicionais, né, o que existe, na verdade, é isso que eu falei aqui no início que o Pornet traz, é o que a dialética diz, é tudo, é o que existe são as permanentes dinâmicas, é a dinâmica, é a transformação, é o vai e vem, é a mudança, é o avanço, é a mudança, então, eu acho que quem achou, quem achava que, junho de 2013, que a gente não tinha que aprender nada com aquilo ali, de que essas novas formas de organização da juventude, os coletivos, as pautas transversais, quem acha que isso aí não tem nada a nos ensinar, eu acho que está tendo um pensamento não dialético, porque não está vendo a transitoriedade das coisas, as transformações, etc. Agora, quem também disse que todos os movimentos tradicionais, vamos dizer assim, estavam abolidos, estavam com dias contados a partir daquele momento, eu acho que errou também, porque a realidade demonstrou que está errada, porque quando teve a partir do impeachment, o golpe contra a Dilma, a luta contra o Temer, a luta contra o Bolsonaro, essas entidades voltaram a assumir protagonismo importante e demonstraram ser ferramentas importantes na resistência, ou seja, elas não só não estavam fadadas ao fracasso, como elas ainda eram instrumentos importantes na resistência contra a direita, e elas, e elas, portanto, voltam a ter, na verdade, não voltam, porque eu acho que nunca perderam, mas as outras tipos de organizações, muitas organizações que surgiram em 2013, ou mudaram de nome, ou acabaram se esfacelando, se juntando a antigas organizações tradicionais, institucionais, e ali você foi formando, embora, eu digo mais uma vez, todas, todas, de alguma maneira, mantém alguma herança daquele período, porque foi um aprendizado de uma mudança de paradigma do ponto de vista da organização juvenil, e eu acho que isso nos traz aqui até hoje, eu vou dar um exemplo, o Levante Popular da Juventude, o Levante Popular da Juventude, ele é uma, ele é um elemento marcante dessa nova geração de organizações juvenis, porque ele não está diretamente vinculado a um partido, embora ele esteja vinculado à consulta popular, que depois vira o Movimento Brasil Popular, ele não tem nome de partidário, ele não é uma união, ele não é uma, ele não é uma união da juventude socialista, união da juventude comunista, esses nomes tradicionais, a grande parte dos movimentos de juventude passam a aderir a nomes que trazem essa perspectiva, menos, vamos dizer assim, rígida da ideia, então você passa a ter esses nomes, aí o Levante Popular da Juventude diz, nós não somos uma corrente política de juventude, nós somos um movimento social amplo, horizontal, etc, outras organizações de juventude começam a aparecer com outro tipo de nome, rua, juntos, não sei o que, e até o próprio PCR, que é uma organização tradicionalíssima, muito mais do que qualquer outra que a gente conheça aí, que se reivindica estalinista e tudo mais, passa a adquirir esse nome correnteza, e aí eu acho que essa é uma estratégia que demonstra de uma certa maneira, uma certa, uma certa esperteza, assim, num bom sentido, uma sabedoria e uma, eu esqueci, eu perdi a palavra que eu queria usar, na própria UJS, porque a UJS, em 1984, ela já assumia essa estratégia de amplitude, de diálogo amplo, e todos os congressos da Uni e da UBS, ela assumia uma posição ainda mais ampla do que a própria UJS, que eram os nomes das teses, então era um movimento foco na rua, então era um movimento Vem Quem Tem Coragem, era um movimento Canto de Esperança, então ela assume esse caráter de diálogo amplo, e essas formas vão tomando essa característica, porque isso é fruto da mudança da percepção da juventude, né, então acho que isso caracteriza uma boa parte dessa lógica das organizações que até hoje, só que aí, só que aí vem um outro elemento que é novo, muito novo e muito recente, que aí eu acho que vale mais um debate para reflexão aqui, porque aí, depois do Bolsonaro, começa a voltar um pouco esse apelo de uma parte da juventude mais identificada com a esquerda, a essas figuras mais tradicionais mesmo, né, então tipo assim, você vai na rede social, aí você vê, tipo assim, Jones Manoel, o cara está lá, ou então mesmo essa galera comunista da UJC e tal, os caras, eles têm todo um estereótipo, eles constroem todo o estereótipo do comunista do século XX, né, ou do século XIX, talvez, sei lá, mas é aquele estereótipo, né, tipo, muito estereotipizado mesmo, assim, e tem muita gente que acha legal isso, tem muita gente que assiste os caras, consome o conteúdo dos caras, entendeu, e aí eles vão lá, fazem várias análises teóricas, né, e tal, então assim, tem um movimento aí que no governo Bolsonaro assume essa coisa do comunismo para a juventude, passa a ter um significado também, né, a gente falava muito disso, pô, os jovens estão voltando a querer gostar de socialismo, de comunismo, tendo que falar mais esses nomes, porque depois da queda do Muro de Berlim, do fim da União Soviética, meio que ficou tabu falar disso, né, e aí agora a galera jovem está querendo falar eu sou comunista, porque todo mundo que era contra o Bolsonaro era comunista, né, aí a galera queria dizer eu sou comunista, eu sou comunista, então volta a ter uma certa, uma certa, um certo apelo, assim, então eu acho que a gente tem que aprender com alguma boa análise dialética que se tem que fazer, eu acho que a gente tem que aprender com as transformações que o mundo traz para a gente, assim, e eu acho que nunca abri mão das características que vão se apresentando, assim, né, e hoje a juventude muitas vezes cooptada pelo discurso liberal como eu falei, fragmentado, individualizante, mas isso aqui é fruto do processo do capitalismo e das contradições que nós vamos enfrentar em qualquer época da história, mas a juventude está muito interessada em debater temas que têm relação com as questões comportamentais, com as questões de direito sexual, com as questões de identidade de gênero, com as questões de identidade étnico-racial, porque são elementos que vão chegando a um determinado limite também do conflito social, né, e os jovens passam a se interessar por isso. A gente tem duas opções, disputar esses temas ou deixar que a direita as dispute, ou deixar que os liberais as dispute, certo? Então, assim, eu acho que nós não temos que colocar o problema da fragmentação na frente desses debates. Eu acho que, na verdade, esses debates, eles vêm primeiro. quem ganha eles leva para um determinado sentido, leva para um determinado caminho, e aí é óbvio que nós vamos enfrentar todas as estruturas e condições materiais do capitalismo, mas nós precisamos disputar, né, e isso está se demonstrando na formação e no crescimento de inúmeras organizações e coletivos juvenis que tratam desses temas. E nós vamos dizer que não está que está errado? De maneira alguma, os jovens estão se organizando, eles estão tentando encontrar alguma forma onde eles se sentem à vontade para se organizar, porque organização política, de alguma forma, também é reconhecimento, né? O jovem, quando ele vai para uma organização política, ele vai porque ele se sente reconhecido naquele lugar, se sente identificado. Muitos jovens, às vezes, inclusive, se organizam politicamente porque querem ter um lugar para ser acolhido, para entender as suas angústias ali, ali ele encontra esse espaço e essa galera vai para um lugar onde ela vai se sentir acolhida. Se a gente não for acolher esse cara que está lidando com essa quantidade de informação ou essa menina que está vendo emergir, proliferar essa quantidade de discursos, a gente não vai acompanhar essa dinâmica de transformação na organização juvenil, né? Então, é nesse sentido que eu estou querendo dizer e aí eu levanto essa polêmica que eu sei que é polêmica embora na minha cabeça ela está muito bem definida, assim, sabe? Porque é entender as contradições que estão, que perveiam qualquer situação dentro do capitalismo, qualquer. Mas existe aqui um elemento que é o objetivo. Nós precisamos fortalecer a luta da classe trabalhadora, da juventude e da classe trabalhadora. Mas nós temos temas que são transversais e que estão mobilizando jovens. nós precisamos olhar para esses jovens. Porque outras correntes político-ideológicas, inclusive no campo da esquerda, estão olhando. Aí você vai dizer, ah, mas a direita mobiliza a sua guerra cultural contra esses elementos. A direita, ela é reacionária exatamente por isso. Porque a cada movimento de contestação da ordem, da tradição, aliás, a tradição, como o Engels dizia, é um dos piores entraves para o desenvolvimento social humano, ela reage, ela é reacionária, ela reage. E ela vai reagir dada o avanço de determinadas ideias novas, enfim, libertadoras. Para onde que isso vai dar? Para o socialismo? Não sei. Vai depender dos comunistas organizarem a massa, a classe trabalhadora e a juventude para fazer com que isso seja viável e possível. então eu acho que esse é o caminho. E aí a direita evidentemente vai se organizar e vai dar resposta a isso, porque a direita faz isso, é isso que eles fazem. Não adianta a gente achar que se a gente falar menos de questões sexuais ou de questões do ponto de vista racial, é de que a direita vai ficar pianinha e não vai reclamar. Não vai, porque eles vão achar alguma coisa para falar, entendeu? Eu acho que nós vamos ter posicionamento, ter firmeza e ganhar esses setores dessa juventude questionadora para o nosso campo político, sabe? Ter posição, participar das polêmicas, travar os debates, enfim, eu falei para caramba, nossa, já vai dar quase uma hora que eu estou falando, então vou deixar para a gente debater um pouco. Mas está extremamente agradável, Iago, acho que foi bastante interessante essa linha de raciocínio que você trouxe, eu acho que é muito interessante pensar a parte da UNE, a gente sempre fala que a história da UNE se mistura com a história da juventude brasileira e você conseguiu provar aqui que de fato tem muitas similaridades. Bom, eu queria valorizar a participação aqui de algumas pessoas, como Mário Fonseca, que é secretário de formação do PCdoB do Mato Grosso do Sul e ex-militante da UJS, Voltair Freitas, diretor nacional da escola, Eremi Mel, o secretário nacional de formação da CTB e o Capixara, diretora da escola regional aqui na Bahia, a escola Loreta Valadares, e aí eu tenho aqui duas perguntas que eu já consegui identificar, uma minha e uma outra do Luiz. O Luiz, ele pergunta o seguinte, Tiago, como se dá o combate com a extrema direita hoje no movimento secundarista e na universidade? Esse enfrentamento aí no campo do movimento estudantil. E eu queria que você falasse também se diante dessa diversidade, dessa pluralidade de organizações, a gente consegue minimamente mapear quais são as referências, as concepções teóricas, ideológicas, quem são os mentores, quem essa turma lê, quais são as principais referências desses grupos aí um pouco do que você apresentou para a gente, para a gente refletir um pouco mais sobre o campo das ideias, quais são essas orientações, essas concepções que acabam formando esses grupos de juventude que você nos apresentou? Tá. Sobre essa primeira coisa, eu vou até aproveitar para falar de uma outra questão que eu esqueci, porque queria falar mais da questão da extrema direita, né? Como eu falei, antes de 2013, você não via muito organização de jovens de direita. Hoje, você vê a que tem maior, assim, que tem o maior expoente disso, é o MBL, né? Que foram jovens que foram lá no negócio lá das manifestações do golpe, do impeachment, e eram muito jovens mesmo, e hoje eles elegeram vários deputados, né? Aqui em Cataguia, em São Paulo, tem vários outros, e por aí vai. É, só que aí, é isso, assim, é sempre uma atuação muito por esse viés institucional, só que com uma ferramenta nova que é a internet, né? A internet, como eu já falei, ela dá essa condição de... E aí, gente, assim, eu acho que nós não podemos cair naquilo, é óbvio que não tem nada que substitui a vida real, a materialidade das coisas, o olho no olho, a mobilização na rua, essa coisa toda. Mas nós não podemos criar uma falsa contradição entre internet e rua, e vida real, etc., e achar que só porque os caras têm mais presença na internet, eles não têm presença na vida real, porque cada vez mais a nossa sociedade, essa dinâmica, ela vai se esmaicendo, assim, ela vai... Porque se fosse assim, o MBL não elegia todo ano não sei quantos deputados aí, né? Não sei quantos deputados mais votados. Esses caras fazem o que além da internet? Pra falar a verdade, eles têm algum trabalho material, assim, no dia a dia? Os caras passam o dia fazendo vídeo, fazendo polêmica, indo lá encher o saco dos outros pra botar vídeo no YouTube, entendeu? Assim, é... Então, a internet tem um papel, e pra direita, ela é um papel fundamental, porque a história mostra, não fosse a internet, a juventude não conseguiria se organizar no campo da direita. E aí eu respondo a questão. Tanto é que continuam sem conseguir se organizar, porque não tem, nunca teve, teve... No último congresso da UNE, no período ali da pandemia, um pessoal chamado União da Juventude Liberal tentou se organizar pra disputar a UNE. Que aí eles reuniam uma galera do MBL, reunia de outros movimentos, e etc. Essa galera era muito de direita liberal, conservador dos costumes, liberal da economia, né, como diz essa jabuticaba brasileira aí. Aí, é... Cara, assim, mas é tipo um negócio muito incipiente, entendeu? Aí você... Aí o MBL, numa época lá, na pandemia, um pouco depois da pandemia, criou o MBL Estudantil. Aí os caras, na primeira semana, lá tinham Instagram, tinha 100 mil, 200 mil seguidores. Aí ela falou assim, caramba, lascou, né? Os caras vão passar o único número de seguidor no Instagram, e... menos de um mês. não passaram, mas, assim, também não vingou, entendeu? Eles não conseguiram mobilizar, porque a galera deles está em outros setores. Não é uma galera que, tipo assim, tem a convicção ideológica, formulação teórica, é... pra se apresentar pra uma militância política, né? Nós que somos comunistas, nós que somos de esquerda, a gente tem uma formulação teórica que justifica, né, a nossa militância. Essa galera de direita não tem, eles... O negócio deles é por conveniência, é por valores, né, por valores, não é por uma ideologia, uma organização política. Então, enfim, não participam, não conseguiram decolar, ficam só enchendo o saco na internet mesmo. Mas não quero diminuir o papel deles na internet, certo? É uma força importante. Mas nunca decolaram no movimento estudantil, não conseguem participar, não conseguem se organizar na vida real, vamos dizer assim, né? Enfim, aí há outra questão. Sobre a... Essa é a coisa das referências teórico-ideológicas, né? É engraçado, porque, assim, como eu falei, a ditadura no Brasil, ela foi o momento de maior proliferação dessa divisão da juventude das organizações, né? Embora, desde antes, você já tinha uma certa divisão, mas ainda não tinha ganhado tanto... Tanto escopo, assim, vamos dizer, Essa... Essa quantidade de organizações. Mas é muito fruto das divisões teóricas na esquerda das leituras do processo revolucionário soviético, né? Então, assim, e até hoje continua sendo. É isso, né? Porque... Muito bem que você for pensar, assim, o PT, por exemplo, foi perdendo um pouco dessa vinculação teórica e ideológica ao trotskismo, né? Principalmente depois que o pessoal saiu. Então, o PT, ele acaba, né? Se tornando realmente ali um partido social-democrata e assumindo essa postura, né? Embora tenha alguns militantes ali históricos e referência que assumem ainda uma referência teórica no trotskismo, ou até em alguns outros teóricos do marxismo-leninismo. mas continua sendo essa mesma divisão, né? Então, assim, é muito marcado nas juventudes da esquerda ainda essa referenciação nos grandes debates teóricos do século XX. São os trotskistas, os trotskistas-mandelistas, os trotskistas-marenistas, aí tem os marxistas-leninistas, aí tem os que são mais vinculados ao estalinismo, tem aqueles que fazem uma leitura mais secretária, como é o caso do atual PCD, o próprio PCR, né? Porque, na minha opinião, fazem uma leitura mais secretária porque fazem uma leitura ainda presa a determinados reflexões que não avançaram no sentido dialético da coisa do ponto de vista do tempo histórico, ainda estão lá no século XX, assim, sabe? embora não possamos também, e aí eu repito porque, assim, é o maior erro, isso aí, desde o Sul, o Tzu está escrito lá, o maior erro do guerreiro, do comandante, do general, é subestimar o seu adversário, né? Então, assim, olhando, óbvio, essas correntes de esquerda não são nossos inimigos, nossos inimigos são os capitalistas, os reacionários, os conservadores, são nossos adversários da luta política dos movimentos sociais, né? Mas, na luta política geral, são nossos aliados, né? Embora também possam ter posições que, às vezes, não contribuam na luta política, mas, a verdade é que, até hoje, o que permeia essa divisão são essas referências teóricas da terceira internacional, da quarta internacional, dos bolcheviques, né? E aí vai surgindo novas, vai emergindo novos temas, novos debates, como a questão da China, que vão reforçando essas divergências, essas diferenças mais de fundo teórico, mas, o que você vê, sempre vão estar atreladas àquelas questões que são mais fundamentais lá, né? Porque continua-se tendo, portanto, essa divisão, mas eu, e eu acho que é saudável, eu acho que é saudável, e eu acho que tem se perdido um pouco, sabe? Eu acho que nossa juventude no partido, etc., precisa retomar os clássicos para entender o fruto dessas divergências, porque são divergências, em última instância, de noção estratégica da nossa atuação, né? São visões de estratégica, de tática, né? Ideológica, então, eu acho que essas são as vertentes que ainda marcam essa nossa divisão ainda. Certo, o Ricardo perguntou aqui se as concepções fascistas têm futuro no movimento estudantil. Olha, eu acho que não dá para dizer que não, né? Porque, senão, a gente estaria, mais uma vez, eu diria que subestimando, né? Eu acho que esse tipo de ideia reacionária fascista, fascistizante, tem ganhado proporções, assim, perigosas, e que tem que ser combatidas, sejam elas quais forem, né? Hoje, a preço de hoje, assim, você não tem uma organização, pelo menos, no, fora do subsolo, né? Fora do subterrâneo, você não tem uma organização que denome a uma juventude de direita, reacionária, etc. A que eu consigo ver mais próxima disso é o MBR, né? Que, inclusive, eu acho que atrai ideias fascistizantes, sim, né? Assim, não é aquela figura tradicional da organização fascista, mas dialoga e atrai elementos fascistizantes, então, assim, eu diria que a título de hoje, assim, não prospera, mas a gente tem que ficar sempre vigilante, porque tem que combater e tem que combater com força e com intensidade, né? E aí, só para comentar também o comentário do Fred aí, que falou que o PT nunca se assumiu social-democrata, efetivamente, creio que não, realmente, assim, você tem razão, o PT nunca se assumiu social-democrata, mas eu acho que uma boa parcela dos dirigentes, etc., e não estou dizendo como uma coisa ruim, não, assim, não acho que ser social-democrata, não estou falando num sentido pejorativo, não, eu acho que é num sentido, assim, de que não, por exemplo, o Lula é um dos principais líderes do mundo, para mim, a maior liderança popular que o Brasil já teve na sua história, mas há algum tempo que o Lula não assume uma estratégia de avanço, de movimento, projeto revolucionário, então, eu acho que é um pouco nesse sentido do que eu quis dizer, embora, como eu falei, tenham lideranças e dirigentes importantes do PT que ainda tem uma vinculação ideológica e um projeto revolucionário, que vale a pena de sempre ser acompanhado, enfim, de a gente sempre observar com atenção, porque tem muito a nos ensinar. Sim, e algo você disse bem no começo, a importância das condições materiais, né, e aí no capitalismo, com a crise desde 2008, essa reestruturação produtiva, a flexibilização da própria produção, das relações de trabalho, você abordou isso, inclusive, na sua intervenção inicial, e a gente vai criando essas novas formas de trabalho cada vez mais individualizante, você é responsável pela sua própria empregabilidade, a própria competitividade, isso vai afastando cada vez mais uma noção de coletividade, de construir uma luta coletiva propriamente dita, né, e aí eu pensando, por exemplo, o Brasil, entre os países da OCDE, é o que tem a menor taxa da juventude sindicalizada, aqui na CTB, por exemplo, a gente fez um esforço de idealizar a CTB jovem, que fosse uma perspectiva menos burocrática, que dialogasse mais com outras formas de organização do mundo do trabalho, e eu acho que a gente é um projeto piloto, a gente conseguiu idealizar, mas não materializar ainda essa concepção, acho que viver uma crise de realização, mas eu queria que você falasse um pouco sobre a centralidade do mundo do trabalho para a organização da juventude, eu sei que você trouxe aqui essa perspectiva do movimento estudantil, mas como que a gente pode dialogar mais com essa juventude trabalhadora, e de que maneira o trabalho se insere na luta coletiva da juventude? É, eu acho que, assim, primeiro é sempre importante destacar nunca perder do horizonte aquela que é a contradição central para nós marxistas, que é a contradição capital-trabalho, né, assim, o capitalismo pode vir em junho de 2013, pode vir em neoliberalismo, pode vir em fragmentação, pode vir em novas organizações, novos coletivos, tudo isso altera qualitativamente a organização e as formas de participação política, mas uma coisa que até hoje nada conseguiu alterar foi a que existe uma relação capital-trabalho, uma relação de exploração do capital-trabalho, né, o trabalhador continua sobre novas formas até, sobre um capitalismo financeirizado, sobre um capitalismo automatizado, enfim, toda essa coisa continua tendo expropriação, continua tendo exploração de mão de obra, continua tendo mais valia, né, então, isso está diretamente ligado à questão do trabalho, porque todo mundo também, ainda, para conseguir sobreviver, precisa de alguma forma trabalhar, exceto aqueles que têm os meios de produção, então, todo mundo, exceto a burguesia, é trabalhador de várias formas que esse trabalho assume, né, então, assim, essa, eu acho que continua sendo uma questão central para nós e precisa ser vinculada a essas outras temáticas, sabe, quando alguns movimentos dizem assim, o trabalhar, todo mundo é trabalhador, mas tem trabalhadores e trabalhadores, que trabalhador tem cor, trabalhador tem gênero, trabalhador tem região, tem regionalidade, isso é verdade, porque existe um tratamento diferente entre esses setores e existem formas diferentes de se organizar também, que no fim das contas precisam estar em cooperação numa única organização da classe trabalhadora, essa é a grande questão, né, é você organizar a partir de cada eixo, de cada setor e construir uma organização unificada da classe trabalhadora para combater aquele que é o seu único inimigo em comum, que é o capital, que é a burguesia, né, então eu acho que a gente tem que aproveitar dessa intensidade, dessa vontade da organização para a gente correlacionar os temas, sabe, e evidentemente que o tema sindical, ele, ele está vinculado a isso, mas assim como mudaram as formas de organização, eu acho que vai mudar as formas de sindicalização também, já estão mudando, você pega, por exemplo, assim, nos Estados Unidos, é, tem, está tendo jovens, estão se organizando lá e se sindicalizando, fazendo greve na Amazon, na, é, os artistas fazendo greve, então assim, aquela mesmo debate que eu falei lá sobre as organizações de juventude de 2013, pode vir gente dizer que foram superadas as formas de organização sindical, aí vem uma galera da maior empresa distribuidora de mercadorias do mundo, lá, nos Estados Unidos, da Amazon, e mete uma greve e conquista uma vitória, aí vem os artistas, que nem estão do ponto de vista dessa ideia mais tradicional do trabalhador mexendo lá na ferramenta, na máquina, né, porque é um trabalhador que trabalha com outro tipo de ferramenta, que é o seu próprio corpo, que é a sua, que é a sua, sua atuação, né, enfim, ela é intangível, vamos dizer assim, é, o cara é artista de Hollywood, aí faz greve contra, então assim, a contradição permanece, né, e a forma de organização, em alguma medida, permanece também, então você entra novos mecanismos, mas na verdade são mecanismos que tem que ser vistos como novas estratégias de unificação das lutas, mas não de substituição das formas, vamos dizer assim, essenciais de desnudamento das relações capitalistas, porque é evidente que numa relação que você tem ali de envolver a luta, essas diferentes lutas, mas se tem uma coisa que mexe diretamente com o capital, é a paralisação da mão de obra, né, então assim, evidente que aí vai, aí vai mais um, mais um outro elemento, o nível de autonomização da produção, isso aqui também vai fazer com que o sindicalismo precise repensar a sua atuação, porque hoje em dia, e talvez daqui a alguns anos, muito mais ainda, você não vai ter mais aquele modelo de sindicalismo que você tinha na década de 80, que o Lula ia lá e discursava para não sei quantas centenas de milhares de operários numa região como o ABC Paulista, você não tem mais essa quantidade de operários reunidos num lugar só, não existe mais isso, sabe, você tem muitos operários, muitos ainda, não são poucos, mas não se compara com o que era antigamente, e daqui a alguns anos vai ser cada vez menos, só que ao mesmo tempo você tem um crescimento exorbitante de trabalhadores em plataforma, de trabalhadores em Uber, em 99, em iFood, então, tipo assim, tem um deslocamento, e que a maioria são jovens, diga-se de passagem, então você tem um deslocamento também, sabe, eu não estou querendo trazer conclusões aqui, eu estou tentando trazer reflexões sobre essas mudanças do ponto de vista da estrutura produtiva, para a gente refletir como que a juventude também vai atuar do ponto de vista do diálogo com jovens trabalhadores, quantos desses jovens, por exemplo, hoje, se você pegar assim, o mercado de tecnologia da informação, a grande maioria é jovem, porque a mão de obra mais velha não pegou a formação desse tipo de tecnologia, então o cara que trabalha com tecnologia de informação, com dados, com programação, o cara é jovem, mas como que nós vamos dialogar com esse cara? Esse cara está trabalhando de casa, no home office, tá ligado? Aí vai dizer que a internet não é importante? Aí eu já até digo aqui o que a Ilka está falando, a direita não organiza a juventude estudantil, mas tem ganho de escurso e os votos, internet é um elemento fundamental, porque se ela não está organizada no dia a dia, mas ela está ganhando voto, ué, a internet, aí tem uma questão que é para além do mecanismo, para além do mecanismo, que é a linha política, a linha política, e aí eu acho que tem que ter um ajustamento também, sabe? A gente tem, porque a gente sempre se prende muito à questão da ferramenta e a gente esquece às vezes do que é o conteúdo do que a gente está falando ou da forma, sabe? Nem sempre a ferramenta ou o mecanismo é tudo. Às vezes o conteúdo e a forma ele é importante também. Então, como que a gente está pautando a nossa opinião na internet? Está correto? Está conseguindo chegar no jovem a sua opinião? Ah, é só porque a gente não consegue fazer um bom vídeo no YouTube? Ou será que é porque a gente não está conseguindo se posicionar bem nos temas que são relevantes? Então, eu acho que tem que olhar para a questão da ferramenta, mas tem que olhar para a questão da posicionamento político também. Entendeu? Então, acho que essa é uma das questões que eu, já puxando desse debate sobre o sindicalismo para essa questão do diálogo também com os jovens que acabam sendo ganhos pela direita também. Eu acho que acaba, a gente poderia continuar conversando aqui, mas a gente vai caminhar para o encerramento, porque a internet, quando você responde à internet, ela é um instrumento. O que eles utilizam da internet é para travar a luta de ideias. Então, a gente precisa entender o que é essa disputa que está acontecendo, que eles utilizam da internet e a gente está perdendo. Eu acho que há uma diferença também do acesso, do financiamento que muitos desses grupos têm que a gente não tem, dessas grandes corporações, as big techs que acabam favorecendo também eles e nós não temos esse favorecimento, mas a gente pode, a partir desse debate que a gente teve aqui contigo, dar continuidade nos nossos estados como a juventude, com a Secretaria de Formação e a Secretaria de Juventude sob essa perspectiva. Então, para caminhar para o fim, eu peço que você faça suas considerações finais e agradeço aqui a sua participação, a sua disponibilidade em nome da Escola Nacional João Amazonas. Valeu, valeu, agora agradeço aí você pela paciência e pelo acompanhamento de todo mundo que ficou aí também. Às vezes é bom a gente falar também que a gente vai organizando certas ideias, né, mas aí eu queria só encerrar aqui dizendo que é isso mesmo, assim, a gente não pode também ser inocente de ficar se martirizando comparando ao incomparável, né, igual quando as pessoas falam, ah, porque as igrejas têm muito movimento forte de base, cara, você quer se comparar a igreja que mexe com a fé da pessoa, que tem financiamentos absurdos, óbvio que a gente tem que olhar para o que as igrejas estão fazendo, óbvio que eles têm instrumentos de organização de base relevantes também, mas não dá para a gente querer fazer comparações incomparáveis, né, assim como, por exemplo, essa luta das big techs, a gente está vendo aí, os caras controlam as ferramentas, eles não só têm financiamento, como eles controlam os meios, não é só o meio de produção, é o meio de rede social também, enfim, então os caras controlam, o que o Elon Musk está fazendo, você acha que um discurso de esquerda, um revolucionário vai ter alcance numa rede social dessa? Os caras não deixam, os caras têm uma série de mecanismos para impedir que isso aconteça, né, essa porcaria dessas notas de comunidade que tem no Twitter é a expressão mais cabal disso, né, então assim, mas o que, aí como que eu acho que essa conclusão, né, caminhos, que fazer não perder a esperança, não resignar, né, acho que não podemos achar que também está derrotado, acabou, porque, se não, imagina, se nós estamos dizendo isso aqui, imagina o Lenin que estava lá na Rússia feudal lá, pensando assim, como é que eu vou sair dessa situação, e os caras transformaram o país numa potência revolucionária, eu acho que a gente tem que, assim, para mim, é fundamental, a questão da luta nacional ela tem um aspecto muito fundamental, porque eu acho que nós precisamos jogar o jogo de gente grande, a gente precisa ter instrumentos a favor da classe trabalhadora que tenham condições de enfrentar o grande capital, e eu acho que esse instrumento, para além da organização da classe trabalhadora, tem que ter uma ferramenta, coisa material, isso aí é chance, poder, poder e estrutura, e isso aí nós precisamos fazer a disputa política e ganhar a disputa política do Estado e transformar o Estado brasileiro num projeto de nação de disputa internacional do capitalismo, para a derrota do capitalismo, né, a China pode cumprir um papel nesse aspecto com todas as imensas contradições que a China tem, e está passando por essas contradições, mas a gente tem que ter um projeto de nação e entrar nessa disputa, como eu falei, jogando com gente, como gente grande, sair, como dizia o Lenin, sair dos métodos artesanais, né, porque para disputar o capitalismo tem que ter, tem que ter arma, e aí não estou dizendo de arma da gente ser guerrilheiro ali, etc, não, estou dizendo da gente ter controle sobre as forças armadas, entendeu? Tipo assim, como é que a gente, e aí, isso aí tudo se, isso aí tudo se resume a ter projeto de nação e ter projeto de perspectiva revolucionária e ter projeto de disputa, eu acho que esse é a coisa que a gente tem que fazer, e a juventude, portanto, tem um papel fundamental nisso, porque não só é quem vai mobilizar hoje para a disputa dessas ideias, como é quem vai dirigir esse processo amanhã, então, e, aliás, precisa ter espaço para dirigir isso, é sempre importante dizer, a juventude precisa ter espaço, um partido revolucionário é um partido que constantemente se renova sobre a orientação dos mais experientes, mas, sobretudo, também contando com a rebeldia dos mais jovens, né, então, é isso, obrigado aí, gente. Perfeito, muito bom, Iago, como as Big Techs não estão do nosso lado, gente, por favor, curtam, se inscrevam no canal, enviem, por favor, para as outras pessoas lá no WhatsApp, vamos disseminar as nossas ideias, vamos fazer a nossa parte, mas agradeço todo mundo que ficou até aqui, agradeço mais uma vez o Iago, agradecer também o Ricardo que fica aqui nos bastidores garantindo a parte operacional aqui da nossa live e a gente se vê numa próxima oportunidade, mas a live do João tem toda semana, acompanha aí pelas redes. Boa noite, gente, fiquem bem. live do João e aí e aí Obrigado.